E confira agora os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do Estado nesta quinta-feira. O candidato delegado Alessandro do PSDB pela manhã concedeu entrevista a uma emissora de rádio. No início da tarde concedeu entrevista a uma emissora de televisão. Esta noite participa de debate num portal de notícias na internet. O candidato doutor Cláudio Médico Geriatra do Democracia Cristã pela manhã concedeu entrevista a uma emissora de TV. A tarde participou de palestra na Somese, depois concedeu entrevista a uma emissora de rádio. Esta noite visita a comunidade do bairro Soledade, em Aracaju. O candidato do PSTU, Elinos Sabino, pela manhã gravou entrevista para uma emissora de televisão. A tarde se reuniu com a coordenação de campanha. O candidato Fábio Mitirieri, do PSDB, no início da tarde participou de almoço no Sindimed. Esta noite participa de debate num portal de notícias na internet. A candidata do PSOL, Niuli Campos, esta noite participa de debate num portal de notícias na internet. O candidato professor Haroldo Félix, da Unidade Popular, pela manhã fez caminhada no bairro Porto Danta, em Aracaju. Durante a tarde fez caminhada em Maruim e Santo Amaro. Esta noite faz caminhada no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. O candidato do PT, Rogério Carvalho, esta noite participa de debate num portal de notícias na internet. O candidato do PL, Valmir de Francisquinho, pela manhã participou de adesivaço na Avenida Augusto Franco e caminhada no centro de Aracaju. Esta noite participa de debate num portal de notícias na internet. Depois faz caminhada em Itabaiana. O candidato do PT, Rogério Carvalho, esta noite participa de debate num portal de notícias na internet.